só salvia rapaziada começando o vídeo novo aí certo já deixa aquele like pra fortalecer iniciando mais um dia aí certo vamos nos corre de água parada da dengue quando tá vindo aqui como a milhão também usou o can de frente os caras quase me chame também tinha uma ruim aqui na avenida alta toma aí acompanhando nós na garupa certo rapaziada estamos juntando todo mundo está fechando com o nosso canal vamos buscar os 100 mil inscritos mano o bagulho tá foguete é louco dá gosto de acelerar a motinha vambora sobe de qualquer jeito mano sobe de qualquer jeito mano e é isso aí rapaziada tentando responder todo mundo aí nos comentários certo todo mundo que deixa que ele só ouvir uma mensagem da hora mano isso aí vocês não tá ligado como que motiva nós a querer gravar mais vídeo certo eu tô tentando responder todos mano se eu não respondi ainda fica tranquilo que o bagulho vai chegar lá tá ignorante hein gosto de gravar vídeo assim mano de dia solzinho da hora não que esteja calor mano mas não que esteja calor mano mas se sozinho só tá enganando nós terceira ela vem que vem mano mano um monte de gente pediu pra eu gravar um vídeo mostrando como que eu fiz pra motinha ficar forte assim mano e eu já tô preparando esse vídeo aí certo como eu falei pra vocês no vídeo anterior vai sair um vídeo da hora aí diferente pra vocês como eu também disse não deixa de acompanhar mano ativa o sino aí YouTube tá mó bosta mano só lalada boa essa voa aqui é boa pra dar uns graus hein quer ver aquela unha mano sempre que eu venho aqui eu tenho que mandar uma lá não adianta às vezes eu tô passando perto eu tenho que vir aqui tá ok a E aí, Igor? E aí, parceira? Forte abraço. Manda! Aí, olha o grau também, moleque. Segura, garoto! Safada, gente. Tem que prestar atenção, mano. Não pode moscar, não. O moleque é bravo, acontece. Que fita, hein, mano? Mas é assim mesmo, rapaziada. Por isso tem que sempre prestar atenção, tá ligado, mano? Não dá atento, não pode moscar. Tá ligado, mano? Olha de terceira onda como que ela vem, mano. Mais um. Você tá doido, velho. Bora, filho É moeado aqui, mano Vamos ver se é aquele de terceira ali, bolada Bem alta Vem que vem, filho O baguizão Olha, rapaziada, não deixa de seguir nós lá no Instagram não, mano Dá aquela forcinha pra nós, breve vou estar soltando sorteio grátis lá pra nós Vamos metendo macho, vamos rompendo Certo, mano? Conto com vocês todos aqui, mano, tá deixando o link na descrição do vídeo Acompanha lá, mano, lá no meu dia a dia, lá eu posto bem mais coisas, entendeu? Que nós tá aí, mano, tá postando, tá se interagindo aqui no YouTube é mais difícil, mano Certo? Mas... Toma online também Esse radarzinho aqui é chato, mano Se eu passei essa não Os caras ficam como? Você vindo daquele naipão na curva, tá de frente com os caras deles, meu Deus Certo, rapaziada, agora eu vou no corde resolver uns bagulhinho que eu tenho pra fazer, mano Breve, breve, tamo de volta online com mais um videozão pesado Daquele jeito que nós gosta, raiz Tô bolado com o YouTube, mano Os caras não tão entregando os vídeos Frio da frente é luxo Já gravei bastante vídeo aqui, mano E aí Música Só pra dar um gás Música Certo rapaziada, vou encerrar o vídeo por aqui mano Pra não ficar muito longo Tamo juntão a todo mundo que assiste os vídeos até o final mano Tem uma resposta pra resolver logo aqui embaixo Certo? E vamos pra luta Não pode parar Vamos atrás do foguete Tamo juntão rapaziada Até o próximo vídeozão